Hoje faz sol lá fora, eu mal posso esperar Saca da F800, hoje vou roletar Hoje vou roletar, hoje vou roletar Por todas as quebradas Quanto tempo esperei pra chegar onde eu tô Valeu a pena todo esforço perante o Senhor Os mais distantes vai querer se aproximar Querer me derrubar, só que não vai constar Porque minha fé move montanha, eu não vou reclamar Eu não vou reclamar Daqui um tempo eu me imagino Nenhuma vila Dentro de um a zero de uma GLA Hoje faz sol lá fora, eu mal posso esperar Saca da F800, hoje vou roletar Hoje vou roletar, hoje vou roletar Por todas as quebradas Quanto tempo esperei pra chegar onde eu tô Valeu a pena todo esforço perante o Senhor Os mais distante vai querer se aproximar Querer me derrubar, só que não vai constar Porque minha fé move montanha Porque minha fé move montanha Eu não vou reclamar Eu não vou reclamar Daqui um tempo eu me imagino Nenhuma vila Dentro de um a zero de uma GLA DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Hoje faz sol lá fora, eu mal posso esperar Saca da F800, hoje vou roletar Hoje vou roletar